As sombras estão por toda parte, o mal já está se espalhando pela ilha, estamos sobre o domínio da Rainha Kevin e existe a grande possibilidade, cara, de um camaradinho aí muito querido na comunidade, de alguma forma fazer parte de tudo isso. É claro que eu estou falando do Midas, no vídeo de hoje nós vamos entender como que ele se encaixa nessa história e qual a relação dele com os cubos e também com a Rainha Kevin. Vem comigo! Fala, galera! Para quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Cara, e já não basta essa história, está fantástica. Eu vou fazer você ficar mais hypado ainda falando aqui do Midas, né? Eu sei que muita gente gosta do Midas e mesmo que você não goste dele como skin, eu, por exemplo, não gosto muito da skin do Midas. Mas como personagem a gente tem que concordar que é um baita personagem para a história e vocês vão ver no vídeo de hoje, né, que tudo que eu vou falar aqui se encaixa demais. Mas enfim, cara, sem muita enrolação, só deixa aquele like aqui para eu continuar ajudando o canal, tem ajudado muito. O canal cresceu bastante nessa viragem de temporada. Eu queria agradecer aí os 56 mil inscritos. E não se esqueça de me apoiar na loja, cara. Se você ainda não comprou o passe, compra ali me apoiando, vai ajudar demais. Eu sempre serei grato. E agora sim, sem mais enrolação, vem direto para o clima. Para quem não sabe, a gente tem um cubo dourado na ilha. Ele fica próximo à lameda arborizada. Teve muita gente que comentou, o DS, você acha que o Midas tocou esse cubo e por isso ele ficou dourado? Cara, não, não, eu não acho que seja por aí. Até porque senão era fácil, né, resolver. Eu sou o Midas tocar todos os cubos e pronto, acabou o problema da temporada 8. Só que esse cubo aqui, ele já veio da realidade dos aliens dessa forma. Ele apareceu lá no evento e ele já era dourado antes de chegar na ilha. E ele se trata da Rainha Kevin. Nos arquivos do jogo, esse cubo recebeu o nome de Kevin Queen. Já havia sido vazado, né, que a gente teria uma rainha que controla o cubo Kevin. E no trailer do passe, a voz que narrava, né, realmente parecia sair do cubo. Para mim, essa é justamente a rainha. Você deveria saber que nós íamos voltar. Provavelmente também é a skin secreta do passe, né, cara, é o que tudo indica. Embora eu esperava também que pudesse ser o fundação, né, cara. Mas, sem dúvida, essa rainha também tem muito peso para a história e ela será muito bem-vinda. Inclusive falando do capítulo 1, né, já que ela controla o cubo Kevin. Então mais um personagem relevante aí para a lista. Estamos seguindo. Para mim não faz sentido, né, o Midas também ter ido lá na Nave Mãe e transformado em um único cubo. Logicamente, né, eu não acredito que o Midas seja um alien. Mas eu acredito que ele possa ser um aliado. Baseado em que, DS? Cara, é... em várias coisas. Por incrível que pareça, existe sim a grande possibilidade do Midas aparecer na história dessa temporada. Justamente porque ele está por trás das skins das primeiras sombras. Estão aqui chegando justamente numa temporada sombria. Claro que não é coincidência, né, galera. São três clubes seguidos. Pela primeira vez, três clubes anunciados. E são exatamente os três clubes que teremos na temporada 8. Isso tudo aqui é proposital. E entre as primeiras sombras, nós temos o Agente do Caos. Que é nitidamente um alien. Ele possui três dedos em cada mão, né, como todos os aliens que nós temos no jogo. Kimer, os Invasores, o Mano Bill. E ele não é um membro qualquer desse grupo do Midas. A facção Sombra, a máscara dele é o símbolo dessa facção. E eu mantenho, cara, aquela velha teoria minha de que a facção Sombra tem um certo envolvimento com os aliens. Ou talvez até é comandada pelos aliens. Galera, isso aqui ainda vai ficar muito mais interessante, cara. Presta atenção. Além de tudo isso, o Midas está aqui associado ao tema Vingança. Nós temos ali o conjunto Vingança do Midas. A skin Ouro faz parte desse conjunto, né. A gente já vai falar sobre essa skin, inclusive. E eu não sei se vocês lembram, cara, mas lá na temporada nós tivemos o Condor. Que carregava com ele ali o Espírito da Vingança. Se você pensar bem, era um personagem obscuro, sombrio, que até se encaixaria com a temporada atual. E um detalhe muito interessante é que o envelopamento dele continha as runas do Cubo Kevin. Ou seja, cara, o Espírito da Vingança tem a ver com o Cubo Kevin. E o Midas é um dos personagens que mais tem a ver com vingança. Cubo Kevin é alienígena. O Agente do Caos também. Provavelmente da mesma realidade, inclusive. E o Midas está envolvido diretamente com o Agente do Caos. É muita ligação, cara, mas não para por aí. A melhor parte eu ainda nem falei, cara. Todos os Midas e suas versões que nós conhecemos têm ali o Toque de Ouro. Exceto um, cara. O Midas das Sombras do último evento de Halloween. Curiosamente, o Halloween desse ano vai acontecer justamente nessa temporada. Uma temporada com o Cubo Kevin. Um monte de monstros medonhos. Onde o Midas está por trás das skins do clube. Depois de ter sido protagonista do último Fortnite Mares. Olha só, cara. Que coincidência, né? E adivinha só. Em outubro, que é onde acontece o Halloween. É justamente o mês do Agente do Caos. O alien que provavelmente é da realidade do Cubo. Além do mais, eu também não sei se vocês perceberam. Mas aqueles Cubos que a gente utiliza ali como consumíveis. Transformam a gente em seres muito semelhantes aos que tivemos lá no Fortnite Mares. E isso aqui, galera, reforça a teoria de que os poderes do Midas Sombrio vêm de fato do Cubo Kevin. Porque esse Midas aqui, ele tem o Toque Sombrio, né? Ele não transforma as coisas em ouro. No passado, eu cheguei a teorizar que talvez ele tenha tocado o Cubo Kevin. E aí, meio que ele deu esse upgrade ali em suas habilidades. Mas hoje, né? Com essas outras informações, nós temos mais coisas pra considerar. E aqui eu tenho uma outra possibilidade que se encaixa mais. Talvez, cara, não só os poderes do Midas Sombrio vêm do Cubo Kevin. Como também o Toque de Ouro do Midas Original. Mais especificamente, né? Do Cubo Dourado. Concedido ali pela própria Rainha Kevin. Para que o Midas a servisse. O interessante é que a gente teve também a espinda lá dourada. Ela até teve essa pegada mais sombria também, né? A estrela dela é um pouco mais bizarra. Cara, ela é uma caveira, né? Pra começar por aí. E ela também é uma rainha. E aí, se a gente considerar essa ligação. Nós temos aqui o Midas com o Toque de Ouro, com os poderes do Cubo de Ouro. Nós temos o Midas Sombrio, com os poderes do Cubo Roxo. E dessa forma, cara, eu fico aqui imaginando também. Se possa surgir uma skin com os poderes do Cubo Azul. Talvez até uma outra versão do Midas. Eu acredito, né? Que é uma oportunidade que a Epic não pode perder. E por incrível que pareça, cara. Talvez essa skin já exista. E está prestes a ser lançada. Eu disse que eu ia falar sobre a skin Ouro. O Ouro faz parte do pacote Vingança do Midas. E existe uma teoria aí muito forte, né, cara? Que ele se trata de uma própria versão do Midas. Apesar da estrutura óssea não ser exatamente igual. Existem outros elementos, né? Outras pistas que apontam pra ele ser uma cópia do Midas. Ou o passado do Midas, né? Na verdade, existem mais de uma teoria sobre isso. Mas sendo o Midas ou não, no Mino, né? Claro, ele tem uma relação com o Midas. E se você olhar, cara. Está prestes a ser lançado uma versão azul do Ouro. Naquele pacote Lendas Menta. Então se a gente também vai ter, né, um Ouro azulão ali. Por que não no futuro a gente também ter um Midas com essas habilidades? Talvez com um toque de ponto zero. Olha só que da hora. Mas que essa skin azul está chegando, cara. Ela está. E ela já estava vazada desde a temporada passada. Mas ela não chegou antes do Cubo Azul. Isso é mais um ponto, né? Pra gente acreditar que realmente pode ter uma ligação. Como o Kevin, né? Já tem aí as suas skins corrompidas pelo Cubo Kevin. Com vários pacotes assim, né? Inclusive na temporada passada. O pacote da Sombras retornou. Então por que não, né? Esse pacote aqui tem uma relação direta com o Cubo Azul. E então galera, com a Rainha Kevin concedendo ali os poderes pro Midas. Ele veio pra ilha pra montar o seu império. Juntamente com seu pequeno grupo, as Primeiras Sombras. Onde ele prepararia a área pra chegada do novo Cubo Kevin. Dos novos Cubo Kevins. O interessante é que eu trouxe essa teoria aqui lá na temporada 5. O Midas fazia parte de uma seita juntamente com o Condor. E o maior objetivo dessa seita era justamente trazer o Cubo Kevin de volta. Já existiam pistas, né? Desde essa época, na temporada 6, foi confirmado que existe a seita do Pináculo. Possivelmente o Pináculo tenha uma certa ligação com o Cubo Kevin. Justamente por causa da skin do Haas. Que estava totalmente associado ao Cubo Kevin, né? E ele tinha ali o chamado do Pináculo. E se realmente o Midas faz parte disso, isso também explicaria ele se infiltrar na OI. Justamente pra ficar por dentro de tudo. Talvez pra sabotar, né cara? Pra atrapalhar o plano da Slone. Tivemos a perida que era uma infiltrada, cara. Mas o Midas também se encaixaria perfeitamente nesse papel. Uma coisa, galera, que a gente precisa entender é que o Midas é um personagem muito querido. Ele teve uma boa aceitação entre os jogadores, né cara? A galera gosta demais do Midas. Toda vez que tem uma nova versão dele, ele vende muito. Então é normal que ele apareça constantemente na história. É porque vai explorar a imagem dele bastante. Gera hype, cara. E isso é muito da hora. Pra mim, inclusive, foi até por isso que... Ele é o líder das sombras e não o agente do caos. Eu estou falando isso, né? Porque a máscara do caos é o símbolo da facção. Então era de se esperar que ele fosse o líder, cara. Mas não, né? O Midas é o líder e o caos é um servo dele. Então por que a facção leva ele como símbolo, né? Isso realmente não faz tanto sentido. Mas justamente por causa dessa aprovação do Midas, né? Que é muito superior à skin do caos. Talvez a época tenha invertido esses papéis, né? Que realmente foi uma sacada genial. Se realmente foi isso que aconteceu. Ou então, né cara? Esse símbolo não seja a máscara do caos. Seja apenas um símbolo alien. Reforçando que a facção Sombra é, na verdade, né? Uma facção alien. E aí tá tudo certo, né? O Midas aqui ser o líder dessa parte da facção que opera na ilha, né? Não quer dizer que ele seja o líder superior da facção Sombra. Talvez a chefe dele seja justamente ali a Rainha Kevin. Mas aí galera, isso tudo aqui que eu falei faz sentido? Ou faz sentido até um certo ponto, né? Algumas coisas não fizeram sentido. O que você acha, cara? Eu quero ver a sua opinião. É sempre muito legal falar do Midas. E eu já estou feliz, cara, né? De começar a temporada com essa teoria. Cola aqui, cara. Aqui todo dia tem história de qualidade. A gente tá explorando a história do jogo, né? Mostrando os mais diversos easter eggs. E eu quero muito ver você aqui me acompanhando mais essa temporada. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de comentar aqui a sua opinião. E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. E é isso, galera. Eu fui!